Olá, meu nome é Natália, do 56º Conselho do Orlando de Moraes e Antônio Carlos Pires. Estamos aqui juntamente com o João, a Tete Alha, a Célia e a Thais, que também são do Orlando de Moraes e Antônio Carlos Pires, nos colocando à disposição da população para ter críticas, sugestões, saber o que a população está precisando para ter maior segurança em nossos bairros. O nosso contato está aqui embaixo, de WhatsApp, telefone, a gente está constantemente à disposição da população. Juntos nós fazemos a diferença.